Galera, neste vídeo vim mostrar como fazer muito Reapers no Pet Posse. Primeiro tem de desbloquear a areia Golden Castle. Depois sona o ball e use o programa Remus estandarte. E façam como tivessem a farmar no ball e dando Rebirth. Agora é só executar e pronto! Agora é só executar e pronto! Obrigado por assistirem até ao fim! Vejo-vos no próximo vídeo!